E essa é mais um sucesso pra Eduardo Costa, que eu te dou saudade. Me ajudei a dar a costa. E esse é o microfone improvisado, caralho. Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo E eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar o dia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja no seu passado Mais uma página Que for No seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida É pra quem tá apaixonado Vai pra todos vocês Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo E eu nem me lembro o quanto tempo faz Meu coração não sabe contar o dia A minha cabeça A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu esteja no seu passado Mais uma página Que for No seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida See ya Da minha vida